O assunto dessa questão é uma super tendência nos vestibulares que cobram genética. Essa temática já caiu na FUVEST, na UNICAMP, na UERJ, nos vestibulares particulares lá de Santa Catarina, o sistema ACAF, e eu acho que você tem que conhecer esse assunto que fala sobre frequências de héteros e gotos na população. É uma situação bem interessante quando você não sabe quem são os pais de um indivíduo, nem os filhos de um indivíduo, e você tem que conhecer o genótipo desse indivíduo sem nenhuma grande informação, a não ser dados importantes que aparecem no enunciado. Essa resolução que você vai ver agora faz parte de um curso chamado Dominando a Genética. Se você ficar interessado pelo curso, tem um link aqui na descrição. Vamos para a resolução. Vamos lá, questão número 15, sobre fibrose cística, e essa questão também nos ensina algo importante. Ela fala a respeito de porcentagem de ocorrência de alelos em uma população. É uma coisa bem atual, super cobrada também na FUVEST, tá? Então, preste atenção aqui. A fibrose cística é uma doença monogênica autossômica grave. Então, ó, falou de monogênica, primeira coisa, você que está estudando aqui comigo, monogênica é porque está respeitando as regrinhas lá ali da primeira lei de Mendel, beleza? Então, falou de monogênica, a gente não tem mais de um gene envolvido, é tudo relativo à primeira lei de Mendel, beleza? E está dizendo que ela é autossômica. Vamos colocar aqui uma informação importante. Falou de doença autossômica, a gente está falando de uma doença que não é sexual. Ela não está relacionada a cromossomo X, a cromossomo Y, ela é autossômica, beleza? E está dizendo que ela é grave e mais frequente em pessoas caucasianas, principalmente descendentes de europeus. Com o passar dos anos, pessoas com fibrose cística podem apresentar problemas em órgãos do sistema digestório, reprodutor, cardiovascular e respiratório, podendo ainda ter outros órgãos afetados. Letra A. Explique a relação entre o prejuízo na atividade pancreática causado pela fibrose cística e a desnutrição. Então, gente, aqui não estamos falando de fisiologia humana, vou passar rapidão por isso. Você tem que lembrar que o pâncreas, além de produzir insulina e glucagon, que seria uma função endócrina do pâncreas, o pâncreas também produz o suco pancreático. Então, o suco pancreático é um caldo enzimático que vai digerir lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Todos os compostos que você tem durante a digestão vão ser digeridos, pelo menos em parte, pelo suco pancreático. E essa digestão é essencial para que depois você absorva os nutrientes. Então, qualquer tipo de problema no pâncreas vai prejudicar a digestão e, consequentemente, a absorção de nutrientes. Por isso, a gente fala de desnutrição. Mas como o nosso objetivo aqui é genética, vamos passar para frente. P. A genealogia a seguir refere-se a uma família em que a mulher 2, 3, apresenta fibrose cística e os demais membros são todos normais, todos típicos, não apresentam a doença. Maravilha! A gente já sabe que essa doença é autossômica. A gente não precisa se perguntar, será que ela é ligada ao X? Será que ela é ligada ao Y? Será que ela é ligada ao X dominante, recessiva? A gente não tem que se perguntar a respeito disso. A gente sabe que ela é autossômica, então você vai direto para a nossa regrinha. Encontrou pais iguais com filho diferente? Ah, encontrei. Pais iguais com filho diferente. Então, você vai colocar assim, asão, asinho, para os pais que são iguais. Asinho, asinho, para o filho que é diferente. Maravilha! O que você descobriu? A fibrose cística é de caráter recessivo. Beleza? Você descobriu aqui... Ah, pessoal, mas se fosse o contrário, se a gente tivesse assim, sei lá, assim, lá no nosso heredograma. Pais iguais com filho diferente, mesma coisa. Você colocar asão, asinho, para os pais que são iguais, e asinho, asinho, para os filhos que são diferentes. E você vai descobrir que os indivíduos afetados têm característica dominante, que não é o caso do nosso exercício. Vou apagar aqui para não te atrapalhar. Você acabou de descobrir que a herança da fibrose cística é de caráter recessivo. Beleza? Então, refere-se a uma família em que a mulher 2,3 apresenta fibrose cística e os demais membros são todos normais. Sabendo que a frequência de indivíduos heterozigotos na população é de 1 sobre 20, calcule a probabilidade de o casal 2,4 e 2,5 gerar uma criança com fibrose cística. A gente tem aqui probabilidade de ocorrência de alelo na população associada com uma probabilidade condicional. Olha só que massa, tá? Vamos lá. A gente descobriu que esses pais aqui são heterozigotos. A gente sabe que esse indivíduo 4, ele não tem a doença, então, portanto, ele é azão. Só que ele é azão o quê? Ele pode ser azão, azão ou ele pode ser azão, azinho. Pode ser qualquer uma das situações. E aí, prof? E aí que a gente vai deixar em aberto. Beleza? Agora, essa indivíduo aqui, você sabe que ela não tem a doença. Ela é azão. Alguma coisa também. Você não sabe se ela é azão, azão ou azão, azinho. Professor, como é que eu faço? Para nascer uma criança com a fibrose cística, não está pedindo de sexo nenhum, uma criança, você sabe que tem que ser essa criança azinha, azinho. Um azinho tem que ter vindo do pai, um azinho tem que ter vindo da mãe. Só que você não sabe se esse pai, se essa mãe tem o azinho. Então, primeiro, olha só. Probabilidade de... Quem que é o pai? O indivíduo 2,4. 2,4. Probabilidade do 2,4 ser heterozigoto. Azão, azinho. Aí você tem que calcular também a probabilidade da mãe, né? Da 2,5 ser heterozigoto. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Não tem nenhum pai nem mãe dela. Calma. Probabilidade de 2,5 ser azão, azinho. Vou apagar aqui para ficar com mais espaço. Beleza? E aí sim, depois disso, probabilidade de ponto de interrogação, que é o filho, né? Ser azinha, azinha. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu sei disso tudo? Esse cara, eu sei que ele não é azinho, azinho, né? E ele é filho desse casal aqui. Vamos fazer o cruzamento do casal? Eu estou cruzando aqui, né? O indivíduo 2,1 com o 2,2. Azão, azinho com azão, azinho. Vai dar azão, azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Com relação ao indivíduo 2,4, esse meu camarada aqui, eu tenho certeza que ele não é azinho, azinho. Não é, com certeza. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto vai ser de 2, o total de 3. Então, coloca aqui, 2 terços. Beleza? Qual é a probabilidade da mulher ser heterozigoto? Se você não tem os pais dela, mas você tem uma informação valiosa aqui. Sabendo que a frequência de indivíduos heterozigotos na população é de 1 sobre 20. Você não tem nenhuma informação do histórico dessa mulher, mas você sabe que a frequência de heterozigotos em geral na população é de 1 sobre 20. Aí, caso eles sejam heterozigotos, qual é a probabilidade de nascer um azinho, azinho? A probabilidade vai ser aqui, um quarto. Cruzou azão, azinho com azão, azinho. A probabilidade é um quarto. Coloca aí um quarto. Maravilha! O que eu vou fazer? Acho que antes de tudo a gente tem que simplificar. Vamos dar uma simplification. Corta aqui, divide por 2. E aqui também se divide por 2 vai ficar 1. E aí, prof? E aí que você vai ter 1 vezes 1 vezes 1. E aqui você vai ter 3 vezes 2. 6. 2 vezes 20. Ah, pessoal, mas podia fazer o contrário? Podia, né? Ó, 3 vezes 20, 60. 60 vezes 2. 120. Essa é a probabilidade. Legal, né? Tchau, 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 tchau.